Naná, Naná, Naná de vez em quando me manda uma mensagem. Quem é Naná, gente? Naná era um camarim, que eu deixava o uísque no camarim e eu falava, eu não bebi tanto o coco, falando, era eu sócio de coco, e ele falava, não, eu também não bebi, o uísque esvaziava, um dia eu cheguei, tinha uma janelinha no camarim que tinha uma obra e ele ficava com a garrafa de uísque pros pião da obra, vem, Naná dá pra você. Nós fizemos uma novela juntos e ficamos todos alcoólatras nessa novela, no último dia de gravação a gente não conseguia gravar, tanto que a gente tinha bebido, conta essa história que é maravilhosa, o Mário Lúcio até chamou o Estepan, falou, olha aqui, vê se eu posso botar isso no ar. Eu falei, Mário Lúcio, Mário Lúcio, ninguém bebeu assim não, ele falou assim, mostra o vídeo, aí no bar que eu entrava pra prender o Francisco, que ele tava aí, eu era o delegado, ele falou, tá preso, aí ele disfarçadamente pegava a minha mão e botava a mão na cabeça. E nós fizemos uma outra novela que o Estepan tinha um assistente, tadinho do rapaz, o rapaz, pô, querendo uma chance, não tinha fala o personagem dele, tinha uma coisinha ou outra, sim senhor, não senhor, pois não senhor, era o assistente do Estepan, ele era o delegado e o cara era o assistente. Só que ele queria aparecer, né, coitado, ator, então ele reagia, tudo que o Estepan falava, o Estepan dizia, eu acho que você é um suspeito, ele dizia, aí o Estepan dizia, quem sabe? E a gente fazia, meu Deus do céu, o que que a gente vai fazer com esse homem, a gente nem olhava mais pra não rir. Aí o Estepan inventou uma coisa que ele botou na novela, que sempre que o cara fazia o que ele falava, menos fulano, menos, isso virou um bordão na novela. Virou de tudo, né? Virou um bordão. Mas eu vou falar, menos, menos. Na novela, a única coisa que funcionava na novela era o bordão do Estepan. Menos. 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 Menos.